O governador Tarso Genro discursou aos participantes do 27º Fórum da Liberdade na noite desta segunda-feira em Porto Alegre. Ele ressaltou que todo o debate, independentemente do grupo que o promova, é importante para o desenvolvimento da humanidade. Nós estamos num momento de desenvolvimento do país em que todos os debates feitos com boa intenção, independentemente das convicções das pessoas, é uma coisa altamente positiva para o país. Nós não temos hoje, em nenhuma parte do mundo, nenhuma receita específica para tirar os países da crise, para gerar desenvolvimento, no nosso caso, para gerar desenvolvimento, inclusão e renda. Então, esses debates são debates que têm que ser prestigiados. Vem a Donde Vieira sendo debates sérios. O evento é promovido desde 1988 pelo Instituto de Estudos Empresariais. O Fórum da Liberdade vem se consolidando cada vez mais como um centro de excelência em debates, em trazer ideias, em discutir a nossa sociedade. Esse ano, a gente reformulou, trouxe a ideia da amostra cultural ser a amostra de soluções do mundo e trazer exemplos de outros lugares. Então, são seis ambientes, cada ambiente com uma solução de algum lugar do mundo.